Violência Uma mulher foi processada por chamar um menor de ladrão A discriminação ocorreu quando a vítima roubou o celular da mulher Assaltantes que passavam pelo local presenciaram a opressão fascista E levaram o menor para prestar queixa na delegacia Confira com exclusividade o depoimento da vítima Eu tava dando um rolezinho na rua, certo? Quando eu via a luz tentando aquele celular lá de última geração e pá E como eu era de geração passada, eu me senti extremamente oprimido, entendeu? Eu decidi pegar o celular da mão dela e sair correndo Que aí não é mal, sair correndo Só que, pô, ela começou a gritar Pega ladrão, pega ladrão, pega ladrão E foi cair que eu me senti muito mal, entendeu? Porque eu não sou ladrão, não sou ladrão Eu sou vítima da sociedade opressora É um absurdo Nós esperamos que as autoridades punam essa mulher pelo crime E força ao rapaz Música 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 Música